E aí galera, todo mundo pronto aí pra pegar o último bloco rapidinho e não menos importante, né? Lembra o que eu disse no bloco anterior? Dois princípios que as bancas de concurso adoram. Tá super na moda, cai direto. Princípio da insignificância e princípio da proporcionalidade. Olha só galera, lembra que eu dei um toque rapidinho como é que era o conceito de crime? Que é um fato típico, aquele que tá previsto na lei, antijurídico que é contrário às normas e culpável, que tem juízo de reprovação. Não precisa anotar isso aí agora não, é só pra vocês entenderem, tá? Nós vamos ter uma aula ainda específica sobre isso e eu vou explicar detalhadamente. Dentro do fato típico, nós temos hoje a tipicidade formal, que é a previsão na lei, e a tipicidade material, que é a consideração da conduta se ela realmente merece ser criminalizada. Então veja bem, às vezes uma conduta na lei, seca, escrita, ela é crime, mas no mundo dos fatos não se considera justo punir aquela conduta. Eu vou dar um exemplo pra você sobre o furto. Furto tá lá no artigo 155 do Código Penal, como sendo a subtração de coisa alheia móvel pra si ou pra outra. Então vamos supor que o morador de rua entra num supermercado e resolve subtrair um pão de sal, que ele tá com muita fome, ele não tem dinheiro, ele tá numa situação extrema, ele entra num supermercado, subtrair um pão de sal, olha só, subtração de coisa alheia, que é o pão móvel, algo que a gente pode transportar, né, para si. Então em tese já teria o crime de furto, só que vem o princípio da insignificância e entende que essa conduta não pode ser considerada criminosa. E esse princípio da insignificância, ele incide aqui, ó, no aspecto da tipicidade material da conduta. Por que material? Porque tá na substância, na essência. Formalmente, a conduta desse sujeito é crime. Ele entrou, subtraiu o pão para ele comer, porque ele estava com muita fome. Então nós não podemos reprovar a conduta dele porque ele tava numa situação extrema. Então não há tipicidade material. Quando isso acontece, nós temos aqui a incidência do princípio da insignificância. Tá? O princípio da insignificância também chamado aí de crime de bagatela. Bagatela, coisa pouca. Não compensa movimentar toda a máquina judiciária para punir a conduta desse sujeito. Olha só. O Supremo Tribunal Federal, que é a corte maior do nosso país, estabeleceu alguns critérios objetivos, que está ligado ao fato, aos objetos, e um critério subjetivo mais recente. Eu tô falando do STF por quê? A prova de vocês, galera, é de nil superior. Então pode ser que caia entendimento dos tribunais também. Tá? Então vocês pegam aqui, ó, essa mnemônica que eu fiz para vocês aqui, prole. Sabe o que é prole? Seu filho, né? A prole do seu cachorro lá, os cachorrinhos ficam lá latindo, é a prole dele, tá bom? Então prole. Critérios objetivos é periculosidade da ação. Cadê aqui? Reprovabilidade da conduta, ofensividade e lesão. Olha só. Se você pegar aqui, ó, P-R-O-L-E. Prole. Só de você guardar esse nomezinho aqui, vocês já vão saber o critério objetivo inteiro. Tá ligado? Vamos ver aqui. Acompanhar um por um. Nenhuma periculosidade social da ação. Não tem um perigo gerado pela subtração do pãozinho de sal. O cara não incomodou ninguém. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta da gente. O cara estava com muita fome, gente. Ele entrou num supermercado que arrecada 300 mil reais num dia e subtrava um pão de sal de 50 centavos. Mínima ofensividade da conduta. O pão custa 50 centavos. O supermercado arrecada muito. E inexpressividade da lesão jurídica provocada. Lembra lá do princípio da ofensividade? Que para a conduta ser considerada a crime, ela tem que gerar lesão efetiva, potencial, ou direito alheio? Não tem quando o sujeito está diante do princípio da insignificância. De novo, olha só. Entrou para subtrair um pão de sal em um lugar que vende muito. Não tem periculosidade, não tem reprovabilidade, não tem ofensividade nem lesão. Beleza. Nós podemos aplicar aí o princípio da insignificância. A infração vai ser considerada de bagatela e não vai haver tipicidade material e o sujeito está na boa. Não tem crime para ele. Só, pessoal. Agora nós vamos aqui, olha. Esses foram os critérios objetivos. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal resolveu acrescentar um critério subjetivo. Critério subjetivo se liga ao sujeito. A pessoa. Diferente do objetivo, que está no objeto. O subjetivo, então, é do sujeito, do Rafael, que é a reincidência. Deixa eu pegar o outro pincel pretinho aqui para vocês conseguirem ver. Reincidência. Sabe o que é reincidência, galera? Reincidência é o sujeito que, já tendo sido condenado por um crime anterior, foi condenado mais uma vez. Então, é aquele criminoso habitual, por profissão. Nesse caso, de reincidente, o cara pratica crime mais de uma vez, depois de condenado anteriormente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, mesmo que a sua conduta seja sem periculosidade, sem reprobabilidade, ofensividade e lesão, deve ser reprovada, deve ser considerada crime. Porque, senão, a gente ia estar incentivando que condutas subsequentes, quando mínimas, fossem desprovidas de um caráter penal. E aí, nós íamos reduzir a lei a nada. Então, além de ter os critérios objetivos, que é o prole, nós temos que ter aqui uma exigência do Supremo Tribunal Federal, que é o sujeito não ser reincidente. E esse é o critério subjetivo. Beleza? Bem tranquilo o princípio da insignificância. O sujeito, ele tem que cumprir os requisitos. Cumpriu. Não é crime. Nós vamos deixar a conduta dele para lá. Beleza? Agora, nós vamos aqui para o último, proporcionalidade, que vocês vão ver, talvez, em todas as lições, em todas as matérias que você tiver. Porque ele é um princípio que se aplica a todo ordenamento jurídico, a todo direito. Proporcional é uma situação que deve ser adequada. Nós temos que utilizar um meio que seja apto a atingir uma finalidade e que seja razoável. O Estado não pode ser arbitrário. Ele tem que ter uma boa medida na sua atuação. Lembra lá, na intervenção mínima, subsidiariedade, que nós falamos que o direito penal, ele deve incidir o mínimo possível, porque ele é muito rígido, ele é incisivo, severo. Então, para isso, ele tem que cumprir o princípio da proporcionalidade. A proporcionalidade tem três subprincípios. Seus subprincípios são, adequação, necessidade e proporcionalidade estrita. Para que o direito penal incida no caso concreto, ele deve ser adequado. O que isso quer dizer? Adequado é a medida apta a atingir uma finalidade. A medida é útil para atingir uma finalidade. Ou seja, o direito penal deve ter condição efetiva de proteger aquele bem jurídico que nós estamos tutelando. Necessidade. Dentro das medidas adequadas, nós temos que escolher aquela que menor dano causará ao sujeito. Ou seja, lembrando lá o outro princípio. Olha só como é que os princípios, eles se interagem, está vendo? Por que que eu disse que é uma aula muito importante e nós vamos usar durante todo o nosso curso? Para a medida ser necessária, ela tem que ser a menos dolorosa. Lembra do direito civil, do direito administrativo? Se nós conseguimos controlar a sociedade só através do direito civil ou do direito administrativo, apesar do direito penal também servir, ele deve ser dispensado. Porque ele não é necessário. Ele só é necessário quando ele é o único meio dentro dos meios úteis. E por fim, a proporcionalidade em sentido estrito. Que é a consideração de que o bônus deve ser maior que o ônus. O benefício que o direito penal traz para a sociedade tem que ser maior que o custo que ele gera para ela. Por isso que nós não vamos punir uma conduta insignificante. Porque nós estamos protegendo um pão de sal, por exemplo, de 50 centavos, usando poder judiciário, ministério público, defensoria pública, polícia civil, polícia militar, energia, água e aí vai. Entendeu? Então, veja bem, o gasto que o Estado vai ter para assegurar a proteção de um pão de sal não compensa. Apesar de ser adequado, apesar de ser necessário, ele vai gerar um gasto excessivamente superior ao benefício que a gente quer ter. Beleza? Então, galera, vocês têm que adequar, então, a situação, a utilidade dela, a adequação, deve ser útil para atingir o fim. Dentre as medidas adequadas, ela tem que ser necessária, ou seja, deve ser a que menor dano causará. E dentro da medida adequada e necessária, ela deve causar um benefício maior do que o gasto. Se a medida não for adequada, não precisa nem ver se ela é necessária. Se não for necessária, não precisa ver se ela é proporcional em sentido estrito. Esses três subprincípios aqui devem ser observados em conjunto. Beleza? E para finalizar, isso também pode cair na prova de vocês, que é uma prova de nível superior. O examinador pode querer saber se você entende mesmo do assunto que ele está propondo. A proporcionalidade gera uma garantia para o sujeito. Limita a intervenção do Estado. O Estado não pode ser arbitrário, não pode ser desarrasoado, chegar lá de forma truculenta e intervir no seu direito. Certo? E para isso existem garantias. São direitos fundamentais lá, direitos constitucionais, né? Nós estamos vendo princípios constitucionais do direito penal. A garantia pode ser positiva. É uma garantia do Estado para você. Uma garantia que o Estado vai agir para te proteger. É chamada de proibição da proteção deficiente. Vai exigir uma ação do Estado para te proteger. Por exemplo, por que o aborto é proibido? Porque o Estado tem a obrigação de proteger aquele feto, que não consegue sequer manifestar a sua vontade. Então, é obrigação do Estado agir e proteger suficientemente aquele feto. Essa característica está ligada aqui ao garantismo positivo. E o garantismo negativo é realmente aquele que vai limitar a atuação do Estado para que ele não seja arbitrário. Então, no negativo, é uma ação que você vai exigir que o Estado não pratique. Olha, Estado. Eu roubei só um pãozinho de sal. Então, se abstenha de me punir. Porque não é adequado, não é necessário e nem é proporcional em sentido estrito. Você está gastando muito para proteger pouco. Beleza, galera? Olha só. Com isso, nós vimos aqui os principais princípios constitucionais do direito penal. Na próxima aula, nós vamos verificar como é a aplicação da lei penal. Eu vou tentar seguir, como eu disse para vocês, a sequência do edital de vocês nos pontos específicos. E o ponto 1 eram os princípios. Nós já detonamos ele em uma aula rapidinho. Segue aí uma apostila para vocês com tudo o que eu falei aqui. Na próxima aula, não deixem de imprimir o material que vai estar disponível para vocês também. Para vocês irem fazendo anotações. Para aumentar o raciocínio e ficar mais fácil de gravar o conteúdo. E vocês não precisam ficar anotando em local separado aí. Se hoje não imprimiu, não tem problema. Na próxima aula, não deixem de imprimir. E só fazendo uma correção, no começo da aula eu falei do meu Facebook, Rafael Lima. Antes do Rafael, inclui professor. Está legal? Então o Facebook é Professor Rafael Lima. Beleza? Rafael com PH. Vocês podem entrar lá que vai ter dica para vocês. Podem mandar mensagem que eu vou tirar dúvida. Vou estar à disposição de vocês. Beleza, galera? Vai lá descansar. Vai lá dar uma leiturinha na apostila. Tem que reler. E na próxima aula nós estamos aqui com vocês. Falou! Falou!